Mariuda nem imaginava porque tinha sido parada no posto da Polícia Rodoviária Federal. Os faróis estavam desligados. Que espaçoso, né? É verdade. Você olha essa mulher que aceita o farol dele? É, e aqui? Vamos lá? Mas pra mim, você sabe o palio? O palio é automático, fica o tempo todo. Desliga, desliga sozinho. E esse aqui tem que ligar, e eu esqueço toda vida. Já é duas vezes que eu saio com ele com o farol desligado, até a noite eu saio. Mas não vai esquecer mais? Não, não vai não. Eu errei, né? Porque só tem uma semana que eu peguei esse carro. Não, porque o outro, o outro já é automático. Desliga, e eu pensei que esse aqui fosse também. A mesma coisa aconteceu com esse outro motorista. Para os dois, o aprendizado veio da pior forma. Uma multa, no valor de 130 reais. Quando ele não cumpre a lei, realmente, na próxima ele vai lembrar. A parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, quando chegar uma multa, eventualmente, ele vai se lembrar. E aí vai prestar mais atenção pra frente. A operação Finados começou nesta quarta-feira com um efetivo reforçado. Vai ser pente fino para flagrar, principalmente, motoristas dirigindo embriagados ou cometendo aquelas infrações que a gente tá cansado de falar. Excesso de velocidade e ultrapassagem proibida. Além, é claro, da falta do uso dos itens obrigatórios de segurança. A Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização do uso de cinto de segurança em duas situações especiais. No banco de trás dos veículos e também nos assentos dos ônibus. Para evitar que essa negligência possa ser a diferença entre a vida e a morte na hora de um acidente. O primeiro ônibus foi parado. Lá dentro, várias pessoas sem cinto. Os policiais advertem os passageiros e multam a empresa de transporte. Vocês sabem quanto é que custa a multa do cinto? 200 reais. E essa multa aqui vai pro motorista. Aí eu pergunto, quem for multado? É o motorista, não é o passageiro, né? É o passageiro, tá certo. Mas se morrer por conta da falta do cinto, é o motorista que morre? Hã? É o passageiro. Além de andar na linha, o motorista também precisa estar atento às condições da pista. Portanto, aí vão algumas dicas, principalmente para quem pretende usar as BR-153 e 414. Em Anápolis, né? Temos duas rodovias de pista simples que geralmente acontecem os acidentes com a maior gravidade. A 414, que dá acesso a Corumbá, a Perinópolis, são pontos turísticos muito procurados aqui na região. E a rodovia 153, que dá acesso ao norte do país, que está carente mesmo de sinalização e conservação. O que nós queremos é garantir a segurança daqueles que estão viajando. Às vezes, pelo erro de um, outros pagam por conta da infração que ele comete. Então, o que a gente quer é que todos possam ir e vir sem problemas. Obrigado. Obrigado.